No momento em que o país atinge números assustadores de morte pela Covid-19, a aglomeração no transporte público de São Paulo desafia quem depende do ônibus, trem ou metrô para trabalhar e se locomover. A nossa equipe percorreu algumas das estações mais movimentadas da capital e mostra que mesmo com super feriadão aí, o volume de passageiros ainda é muito grande. Todos os detalhes, meu querido Renan, fecha pra mim, por favor. É lotação no transporte público em São Paulo e pau na máquina. Vamos lá. É gente pra todo lado. O distanciamento social aqui não existe. Máscaras e álcool em gel são as armas que a população usa para tentar se proteger em uma guerra que diariamente mata milhares de brasileiros. Toda descida eu passo alto, entendeu? Aí quando eu chego lá no médico, eu vou lá no banheiro, lavo minhas mãos e ponho álcool de novo. Da minha casa eu pego o Uber pra não pegar onda, eu já evito um pouco. Aí aqui não tem como, né? Tem que vir de trem. Medidas necessárias e indispensáveis, mas que nem sempre são suficientes. De acordo com esse infectologista, uma concentração tão grande de pessoas como essa é o cenário perfeito para o vírus se espalhar. O vírus vem com a saliva. E a saliva você só passa pra outra pessoa ou quando tá falando, quando tá espirrando, tossindo. Então, se as pessoas estão de máscara, não estão espirrando, não estão falando, eles não transmitem. Então, o ideal é que a gente esteja todos em máscara no transporte público e, se possível, manter o distanciamento. Se não der pra manter o distanciamento, fiquem todos sem falar. Isso é o mais importante. Por isso, a máscara tem um papel fundamental na prevenção da contaminação, bloqueando a possível entrada do vírus pelas vias aéreas. Se está em contato com pessoas doentes, não está em hospital, a máscara não precisa nem ser duas máscaras. Claro que duas máscaras protegem mais que uma, três protegem mais que duas, mas não dá pra ser assim. Você tem que usar uma máscara, essa máscara você tem que estar sempre limpa. Mesmo máscara de pano, bem vedada, não deixando espaço entre o nariz, aquelas coisas todas, você se protege adequadamente, sim. A Tassiane toma ainda mais cuidados por conta do filho. O pequeno precisa ir em uma consulta médica e a família vai de metrô. Na escada rolante, nada de encostar no corrimão. Entrou no trem, álcool gel e distanciamento dos outros passageiros, sempre que possível. O momento que a gente está vivendo é muito delicado e a gente precisa ter esse cuidado pela gente e pelas outras pessoas. Neste feriado prolongado, a frota dos trens, metrôs e ônibus será mantida de segunda a sexta-feira, como funciona em dias úteis. A medida é para aumentar a segurança dos usuários. Mas para os especialistas, tem que haver mudança nessa programação para diminuir as aglomerações. Para esse professor, do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, é preciso adotar uma série de medidas, como o escalonamento dos horários de trabalho, para evitar a superlotação em horários de pico, além do reforço da higienização dos diferentes meios de transporte. O que eu acho que a gente percebeu logo no início da pandemia e não conseguiu fazer até agora, é um plano emergencial de mobilidade urbana para a proteção das pessoas, sabe? É importante testar os usuários de transporte coletivo, identificar quem está com suspeitas de contágio e dar um encaminhamento para isso. É importante retomar mecanismos de ventilação interna nos veículos, nos vagões, nos trens, nos ônibus. É importante a limpeza, a desinfecção das superfícies. No início do feriadão, o terminal de ônibus da Barra Funda tinha movimento reduzido de passageiros. Já na Estação da Luz, no centro da cidade, a circulação era menor, mas ainda assim intensa. A gente não pode parar, né? Tem que continuar trabalhando, né? E só tomando as dificuldades necessárias, né?